Boa tarde, tudo bem, pessoal? Esperando a galera entrar aí. Opa, minha agulha tá passeando. Vamos lá. Sim, bora. Vou abrir aqui no computador também, porque se porventura, sem o Facebook, não quiser me mostrar os comentários, eu tenho um computador aqui pra me socorrer. Olha lá, a Elisiane tá chegando. A Elisiane, tudo bem? A Sônia, boa tarde. Nossa, o chua tá um chua hoje, olha. Poucas pulseiras, ó, mais lindas do mundo. Bem discretas. Adoro. Tudo bem, Maria Eliana? Boa tarde. Tudo bem, gente? A Janete, a Márcia. O pessoal tá chegando aí, que legal. Leonice, Janete. Ai, gente, lavei os cabelos hoje. Tá uma beleza. Olha aqui, fuá. Minha mãe que fala fuá. Oi? Já prendi, já soltei, já coloquei arquinho, já tirei arquinho, já fiz de tudo aqui desse cabelo hoje. Já fiz coque, já desfiz o coque. Oi, Amélia, tudo bem, minha linda? Graças a Deus, tudo na santa paz. Oi, Sandra, tudo bem, more? E daí, gente? Contem para mim. Londrina diz que vai chover. Ainda não choveu, mas diz que vai chover. Diz que vai chover. Gente, hoje eu tô utilizando um fio. Deixa eu pegar aqui um ovelho de outra cor. Olha que coisa mais linda. É o fio da cisne, é o natural algodão, tá? Tudo bem, Sandra? Graças a Deus, tudo joinha. Ó, gente, esse fio, deixa eu chegar mais perto, porque eu tô falando meio baixo. Tá dando pra ouvir tranquilo, gente? Esse fio, eu achei, assim, chovendo aí, né, Sônia? Janete, Michel, é, diz que vai super chover essa semana, né? A semana toda, a outra, uma boa parte, sim, bora. Gente, esse fio, deixa eu abaixar o pouquinho aqui. Hoje tá com sol, Amélia? Que gostoso. Essa cor, então, aí parece em cor menta, né? Eu queria tanto que focasse a cor que ele é, gente. Se vocês entrarem no site, vocês conseguem ver... Deixa eu ver. Às vezes, de longe, parece melhor a cor. Gente, não adianta, não aparece a cor que ele é. Vocês não imaginam que tom... É, assim, um verde grama, sabe? Ai, gente, esse fio... Agora eu vou contar sobre esse fio. Gente, esse fio é o seguinte. Ele é um fio, ele chama-se Natural Algodão Seis Caros. Ele é 100% algodão, tem com 100 gramas. O tex dele, presta atenção, ele é 100% algodão. Ele tem um tex de 465, 465. Atenção nesse tex, pra vocês terem uma ideia. O fio, o Anny tem 197, se não me engano. Ele tem uma textura... Oi, Ana, tudo bem, Xuxu? Gente, ele tem... Aqui indica, pra você ter uma ideia da espessura... Liciane, eu tô apaixonada nesse fio, você não tem noção. Ele indica uma agulha de 3,5. Oi, Iris, minha linda. Ele indica uma agulha de 3,5 milímetros, tá? E no tricô, uma de 4,5. O Anny é 295, isso mesmo, Sandra. E assim, ele é um fio que ele foi produzido... É... Especificamente com fibras naturais mesmo. Ele é... Ele tem uma... Se você olhar, ele tem até uma velhinha diferente, ó. E assim, não tem nada dentro, ele é todo fio, ó. E eu olhei esse novelo, desde que ele chegou. Mas ele chegou, tava no inverno. E eu falei, não, vou trabalhar com os fios acrílicos, depois eu entro no algodão por causa do verão e tal. Mas a minha vontade de trabalhar com ele só cresceu. Principalmente pelas cores. Gente, vai ter um vídeo... Oi, Manoela, tudo bem? Um vídeo que mostra um floco de neve. Manoela, tem salvo na nossa página do Facebook. Um, se não me engano, foi a Letícia Montoro que fez. Gente, esse fio... Aí eu olhava pra ele e falava... Gente, aí a metragem... Pela metragem dele, quer ver? Ele fala aqui, ó. 100 gramas, 215 metros. Aí eu pensei com meus botões. Nossa, mas... Oi, já aqui... Falei, mas só isso, né? 215, aí é meio que... A gente tem medo de comparar, né? Crocheteiro é tudo assim. Aí eu falei, o charme vem, né? Tanto. Aí eu fiquei meio assim. Falei, esse fio não deve render. Mas... Oi, Hilda. Como eu tinha? Falei, gente, eu só vou ter certeza na hora que eu testar. Gente, me surpreendeu super. Primeiro, ele tem uma maciez incrível. Ele é um fio. Ele é grosso, mas ele é leve. Gente, ele é diferente. É só trabalhando com ele que vocês vão perceber. Eu vou gravar hoje ainda, no máximo amanhã, um vídeo mostrando todas as cores dele, falando desse fio. Que vai estar lá no nosso YouTube da Casa das Linhas Lombrina, tá bom? Já tá tendo uns vídeos lá sobre... Sobre fios, resenhas de fios. Então, o nosso YouTube agora vai só crescer. Então, corre lá se inscrever, tá bom? Obrigado, Cândida, minha linda. Então, assim, eu fiquei olhando esse fio e eu namorei. Eu pegava e falava, eu preciso testar esse fio. Gente, as cores são maravilhosas. Maravilhosas. É um fio que não dá, tipo, pra comparar. Eu vou comparar com o Charme, com o Bella. Não. Ele é diferenciado, tá? Vocês vão ver até que o precinho dele é um pouquinho maior. Mas, gente, é totalmente diferente você trabalhar com esse fio. Eu indico você testar. Porque eu me surpreendi super. Eu vou mostrar pra vocês a peça que eu tô produzindo com ele. E, assim, eu comecei a fazer e falei, eu vou crochetar um pouco com ele pra eu ver. Sabe aquelas blusas que tem... Eu falo que sempre tem cara de fio gringo. Aquelas blusas... Oi, Aline, tudo bem? Aquelas blusas que são produzidas no tricô, só que não são de lã. E ela fica aquela... Sabe aquela peça maravilhosa, assim? Gente, ele no tricô é um sonho também. Eu testei no tricô e testei no crochê. Ai, Sônia, muito obrigada, viu? A gente fica super feliz de receber, assim, esses feedbacks. Gente, eu fiquei, assim, boba. Eu vou pegar o celular e vou mostrar. Porque a mesa aqui tá arrumada pra eu gravar o vídeo. Mas eu vou dar um spoiler, tá? Pra vocês verem as cores. A Sara arrumou com o maior amor e carinho do mundo. Eu não vou bagunçar, porque tá um luxo. Mas eu vou virar aqui a câmera, só pra vocês verem as cores. Olha isso, gente. Olha aqui. Ó. Olha isso. Olha. Olha. Ai, olha essa paleta. Que sonho. Olha isso. Gente, olha aquilo ali. Olha isso. Olha esses fãs de verde. Eu tô apaixonada. Tô super apaixonada mesmo. É assim. É um fio diferenciado. Não tem como você ter certeza. Porque eu... Vou colocar aqui vocês no suporte. Pera aí. Eu olhava, olhava esse fio. Mas, gente. Gente, eu só... Eu só consegui saber o que é esse fio na hora que eu usei, tá? Eu tô utilizando a peça que eu tô fazendo. Bem, na verdade, eu comecei só testando o fio. Aí, resolvi fazer uma peça pra vocês. E eu vou falar sobre ela. Como eu estou fazendo. Pra que se alguém quiser já começar, já dá pra começar. Vou dar dica de como fazer a medida. Uma peça de vestuário. Claro que eu amo, né? Mas, ó. Eu tô usando essa cor. Já usei, na verdade. Essa cor. Que é a... Pera aí que eu... Eu fiz o favor, ó. De grampear aqui pra mim não perder. Deixa eu achar o nome e número da cor. Esse é o... Cor 1076, tá? E ele não é esse azul que tá aparecendo pra mim aqui. Ele é um Tiffany escuro. Podemos dizer assim. E a outra cor que eu tô utilizando é essa aqui que é a cor 100... Não. É a cor 186. Que é essa aqui, ó. Olha que linda. Então, eu utilizei essas duas cores, tá? Olha. Mas vocês viram a quantidade de cores, né? Dá pra ficar maluca. Não sei bem. Tem umas... Cacturas aí aqui. Muito bem. Deixa eu dar a ver. Obrigada. Gente, Papai Noel. Eu acho que nós vamos lançar uma hashtag. Artesã quer linha... Crocheteira quer linha de presente de Natal. Eu acho que eles tinham que entender isso. Como deixar uma crocheteira feliz? Dê linhas de presente de Natal, né? Eu acho que nada mais justo. Só acho. Vou virar vocês... Não, primeiro eu vou mostrar porque eu quero que vocês vejam o caimento do fio. Deixa eu puxar aqui. Olha isso. Gente. Olha o caimento desse fio. Ó. Ó. Olha isso. Ó. Aqui tem um novelo desse tom. E agora um novelo do outro. Que ainda tem um pouco ali. Mas eu tô fazendo uma saia. Ó. Que coisa mais maravilhosa. Gente, eu tô apaixonada. Eu tô assim. E a leveza? O caimento? O balanço? Ah, não, gente. E aqui é o século e três e meio, tá? Olha isso. Que coisa mais linda. Até pensei de seguir aqui e fazer um vestido. Aí, ao mesmo tempo... Sabe assim, quando você quer fazer um monte de coisa? Fazer um conjunto. A saia e o cropped. Talvez... Eu acho que vai ser um conjunto. Saia e o cropped. Não sei, não. Mas, gente, eu tô apaixonada. Eu vou virar pra vocês verem o ponto. Como o ponto fica maravilhoso. Eu tô gostando demais. Aí, a gente vai colocar um elástico na cintura. Outra opção. Passar, fazer uma correntinha. Bem feitinha. Talvez ir em corrente. Voltar em ponto baixíssimo. Pra ficar encorpadinha. E amarrar na cintura. No meio do caminho aqui, eu pensei em fazer uma bermudinha em crochê. Porque eu uso muito shortinho curto, né? Então, assim, gente. Vocês sabem que eu sou meio chata pra fio, né? Então, assim, nesse aqui eu pude dizer que é um fio. Que rende muito... Pessoal, eu tô usando shortinho curtinho, né? Mas, eu tenho vontade de fazer bermudinha. Sabe? No meio da coxa, assim. Larguinho com esse fio. Olha, eu sinto que tem possibilidade de eu fazer um pra mim. Porque, gente. Eu tô achando incrível. Oi, Josélia. Tudo bem, amore? Eu achei, assim, o caimento dele uma coisa bafônica. Sabe? Me surpreendeu. Posso dizer que me surpreendeu. Porque eu olhava esse fio e achava até. Eu falava, caramba, mas esse fio é caro, né? Mas, né? Ai, na hora que eu comecei a trabalhar com ele, eu falei, tá explicado. Essa pegada, sabe? Essa pegada de fio gringo, de fio importado. Ele tem essa pegada. E eu fiquei muito gostando. Eu vou virar pra vocês verem bem a textura dele. Gente, ah, se desse, pra vocês verem de verdade, verdadeira. De pertinho, colocar a mão. Porque na hora que a gente põe a mão no fio desse, a gente descobre o que é bom na vida. Vocês não estão entendendo. Olha isso, gente. Ó. Ó, a leveza. Aqui eu trabalhei assim. Fiz a medida do quadril. Presta atenção nisso. Que vocês podem usar pra qualquer peça que vocês forem fazer. Gente, tira a medida do quadril. Certinho. Bem justinho, tá? E essa é a medida que você vai fazer as correntes da cintura, tá? Esse aqui, por incrível que pareça, eu não fiz elas. Eu fiz corrente mesmo, tá? Ah, Facebook. Esse Facebook tá impossível. Vocês viram, pessoal, por que que eu falo a importância do compartilhamento? Porque realmente, Facebook não tá entregando, tá? Então, uma opção é vocês irem lá na página da Casa das Lias depois. Vê se vocês estão curtindo a página. Curtir umas e comentar umas publicações, sabe? Pra interagir. Porque daí o Facebook vai entender que vocês têm interesse. Gente, é maravilhoso. E as cores também, na hora que você vê, é outra história. Então, aqui eu tirei medida do quadril. É da parte mais gordinha do bumbum, tá? Aí você vai fazer as correntinhas. Oi, rosa. Tudo bem? Depois, aqui o que que eu fiz? Eu enchi de pontinhos altos. Um ponto por... Ó, um pontinho por corrente. Subi a carreira. Gente, deixa eu falar com vocês mais uma coisa. Ó, aqui. Vocês conseguem visualizar aqui, ó. É onde foi feita a emenda, tá? Eu subi normal. Correi três correntinhas. Correntinhas, né? Como toda maioria faz. No entanto, tem aquela subida que eu faço, que é invisível. Que a gente faz... Oi, irmã, minha linda. Eu subi... Tem aquela subidinha que a gente faz, que ela fica invisível. É invisível. Mas, olha, gente. Não ficou tão marcada, tá? A subida. Eu achei que ficou até bom, tá? Aí, eu trabalhei só pontos altos. Oi, irmã. Eu super lembrei de você na hora que eu tava fazendo essa saia. Lembrei daquela que você fez cinza pra sua irmã. Maravilhosa nas nossas aulas. Ó. Aqui. Chegou aqui, eu troquei a cor pra uma cor que dá um degradê. A minha intenção, qual é? Ó, ainda tenho isso de fio, tá? Ou eu vou deixar ela acabar esse fio e encerrar. Ou eu vou colocar um tom mais claro aqui embaixo. Pra fazer bem um degradê de verdade, tá? Vai ficar três faixas, se eu fizer longa. Aqui, eu utilizei apenas pontos altos. Sem correntinha, nada. É um ponto alto do ladinho do outro, ou em cima do outro, tá bom? Ó. E daí, aqui, a mesma coisa. Depois, aqui, ó. Eu trabalhei um ponto baixo. Fiz quatro correntes, tá? Quatro correntes. Rosa, esse é um fio que eu tô apaixonada. É esse aqui, ó. Natural algodão. É da Cisne. É um fio absurdamente maravilhoso. Teia, esse aqui é aquele fio que você pode usar em qualquer lugar. No cosse, também, só ponto alto, amore. Nossa, aquela sai ficou um show, né, irmã? Aí, descendo aqui, ó. Eu fiz até aqui, ó. Eu marquei quantas. Trabalhei só pontos altos. Chegou essa altura, que digamos que é a altura que passou do bumbum? O que que eu fiz? Resolvi fazer elos, tá? Então, eu fiz um ponto baixo, quatro correntes. Pulei um, dois, peguei no terceiro espaço. Um ponto baixo, quatro correntes. Terceiro espaço. Um ponto baixo, quatro correntes. Um, dois, no terceiro espaço. Isso eu fiz por dez carreiras. Que é até aqui, ó. Mais ou menos, tá? Depois, que que eu... Na outra carreira, gente, você vai sempre fazer a corrente e pegar aqui, ó. No meinho da argolinha, tá? Depois, eu aumentei pra cinco correntes. E aqui no babado, já, eu estou trabalhando com seis correntes, ó. Seis correntes. Se eu quiser... Essa agulha verde é tudo de bom, né? Olha, tá até suja. Se eu quiser uma saia longa, gente, eu posso só continuar aqui. A cada dez carreiras, se você quiser muito rodada, a cada dez carreiras, você aumenta uma correntinha. Agora, se você quiser que ela desça reta, do jeito que ela tá aqui, é só você seguir até a altura. Lembrando, o quadril, que você tira a medida, tira a medida bem justinho, tá? Porque ele tende a ceder. Por que que essa parte que vai ficar na cintura tem que ser do tamanho do quadril ali? Porque a gente precisa passar a saia no bumbum, tá bom? E, normalmente, a cintura é mais fininha que o quadril. Então, se a gente fizer aqui em cima do tamanho da cintura, não vai passar na bundinha. Entendeu? Não, essa cor tá incrível. Realmente tá linda. Não sei, tô quase achando que vou descer ela longa só pra eu colocar outra cor aqui embaixo, viu? Ô, meu Deus! Mas a gente fica correndo contra o tempo, né? E daí tem outros fios que eu quero testar também. Outras cores, outras peças. Então, a gente fica meio maluquinha. Mas eu vou fazer um pedacinho aqui do babadinho pra vocês verem. Que gostoso. Vocês falam que gostam de ver eu crochetando, que percebe que o fio é macio, né? Então, eu vou fazer um pouquinho pra vocês verem. Ah, e tá bem na hora legal, ó. Quando você fechar aqui, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Fiz as seis correntes. Eu vou fechar onde eu fiz o ponto baixo, né? Ó. A última corrente eu vou fechar aqui, ó. Ô, Sônia, tem uma... Tem possibilidade de você forrar. A outra possibilidade que a maioria das crocheteiras estão aderindo é utilizar... Oi, Vanessa! Aquele shortinho segunda pele ou sainha segunda pele. Que vai ficar ótimo também, tá? Ó. Traz o fio e fecha num baixíssimo. Mas eu preciso iniciar a carreira aqui no meio, certo? Então, eu vou caminhar até lá no meio, ó. Em pontos baixíssimos, ó. Um. Dois. Nós temos seis. Então, eu vou caminhar até o terceiro ponto, ó. Laçou aqui. Fazemos um ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou pegar num ponto baixo lá na outra argolinha, ó. Pegou um ponto baixo. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou pegar com um ponto baixo aqui dentro. Gente, isso aqui é a coisa mais gostosa de fazer. Um. Oi, Olímpia. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oi, Elisângela. Minha linda. Tô usando agulha três e meio. Gente, imagina você trabalhar uma peça em linha de verão com agulha três e meio. Isso é vida. Eu vou ter que fazer uma blusa pra mim disso aqui. Não vou aguentar, não. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Gente, imagina uma saídona de praia. Gente do céu. Uma saída de praia toda desse ponto aqui, ó. Você pode fazer inteirinha. Vai ficar um luxo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um coletão bem comprido como saída de praia, sabe? Até lá no pé. Que eu já sou dessas. Eu já quero. Três, quatro, cinco e seis. Ele é um fio, gente, que é um fio mais mate, podemos dizer assim. Imagina no laranja, que sonho. Ele é assim, uma cor mate, sabe? Ele não tem brilho. Então, assim, fica uma peça totalmente diferenciada, gente. Dois, três, quatro, cinco, seis. E pra finalizar, gente, lá na hora que vocês encerrarem a última carreira, uma dica que eu não fiz aqui ainda, mas faz de conta que eu já cheguei. Vamos fazer aquela mágica, né? Faz de conta que eu cheguei lá no final, fechei aqui, né? Faz de conta, né? O que que eu acho interessante é você fazer uma carreira só em pontinhos baixos. Por quê? Porque daí, ó, pega só aqui e vamos trabalhar uma carreira de pontos baixos. Por quê, Aline? Porque ele vai dar uma encorpadinha. Pera aí que eu puxei dois fios, só um pouquinho aqui. Porque ele vai dar uma encorpada no último babadinho, entendeu? Oi, Tereza, minha linda, tudo bem? Ó, você pega aqui, traz e faz um ponto baixo. Pega outra argolinha, faz um ponto baixo. Ou um baixíssimo, tá? Ó, vou fazer aqui ponto baixo pra vocês verem o efeito. E depois eu faço no baixíssimo, tá bom? Ó. Ah, gente, eu achei, assim, que as cores dele foi até difícil escolher. Por quê? Porque as cores dele tem muitas maneiras de você combinar. Porque é muita opção de cor. Olha que lindo. Ou você trabalha no baixíssimo, ó. Coloca, traz o fio, tira ele mesmo. Coloca na corrente, traz o fio, tira ele mesmo. Acho que faria o baixíssimo, talvez. Acho que gostei mais do baixíssimo no acabamento. Gente, testar é o que há de bom. Oi, Janete! Testar é o que há, vocês não têm ideia. As ideias vão vindo. Olha lá, ó, a diferença. Aqui ponto baixo, aqui baixíssimo. Olha o baixíssimo, gente! Fica muito mais bonito. Mantenha a leveza da peça, ó. Quando tiver dificuldade de pegar, ó, vira, põe o ganchinho. É, ó lá. Agora tiro. Porque ali onde tem o ponto baixo, às vezes fica mais fácil colocar o ganchinho. Olha lá. Que sonho, gente! Tô apaixonada. Tô trabalhando nessa peça e eu tava doida pra mostrar pra vocês. Olha isso! Se não vai ficar uma chuchuzeira. Me diga. Isso, Rosa! Gostei mais também por conta disso. Ficou super delicado, né? É um acabamento. Você vai falar, ai, Aline, mas ponto baixíssimo, Aline. É, ponto baixíssimo. Pra ficar bem delicado, bem maravilhoso. Lembre-se que é apenas uma carreira. Olha lá, gente, se não compensa. Olha isso! Pelo amor de Deus! Se não ficou um verdadeiro luxo. É uma saia, minha linda. Olha isso! Mas, assim, o foco dessa aula é realmente o fio, gente. Porque eu fiquei, assim, admiradissíssima. Gostou dessa? Admiradissíssima. Essa palavra, não sei de onde que eu tirei. Mas é verdade. Eu fiquei muito admirada. Utilizando esse degradê, ó. Deixa eu ver se eu ligar o flash. Deixa eu ver se adianta aqui. Se pega. Eu queria tanto que vocês vissem a cor real. Vocês não têm ideia. Como eu queria. Ah, não vai dar. Queria tanto que vocês vissem a verdadeira cor disso. Vocês não têm ideia. O quanto isso é lindo, gente. Olha que degradê lindo. E aí, a outra cor... Ah, deixa eu ver qual que era. Aí, vou tirar aqui. Essa água vai bater em muita força. Tô com medo. Mas, ó. Essas são as cores. Olha isso. Fala a verdade. Gente, é apaixonante isso aqui. O rosa, ele tem seis cabinhos. Seis fiozinhos bem fininhos. Torcidinhos. Olha isso. Olha esse degradê. Aí, eu colocaria essa cor aqui embaixo, ó. Ai, gente. Isso aqui é de doer, viu? Vou dizer que é de doer. Guarda aqui, ó. A Sara não vê. Não tem jeito. Porque a Sara vai ver que ela tá assistindo a lives, Jesus. Fez print isso mesmo. Gente, tá um verdadeiro sonho essa mesa aqui. Pra quem chegou agora, eu vou mostrar porque que eu falei que a Sara vai brigar comigo, ó. Olha aqui, ela já ajeitou a mesa pra gente fazer o vídeo. Olha as cores. Olha isso. Olha, pelo amor de Cristo. Tô amando esse. Olha ali, esse trio. Que coisa mais linda do mundo, gente. E esse quarteto aqui? Olha isso. E esse? Olha isso. Gente do céu. E esse verde? Ah, não, gente. Isso aqui tá muito... Essa vida tá muito difícil. Tá muito difícil. Tá muito difícil essa vida. Não, tá muito difícil. Eu acho que eu devia ganhar um de cada cor de presente de Natal. Só acho. Ai, já fiquei sonhando. Porque eu vi... Ai, agora eu vou prozear. Já ensinei, vou prozear. Eu fiquei pensando. Eu vi uns vestidos. Todos de listas. Eu tenho crochetado muito. Porque é a melhor terapia da vida pra mim é crochetar. E eu tenho crochetado muito. E assim... É incrível, gente. Como que a criatividade aguça quanto mais você produz. E assim, eu vi uns vestidos em degradê. Ou listas coloridas. E eu olho essa mesa montada com esse tanto de fio aqui. Gente, apaixonante. Ai, vocês gostaram? Esse aqui foi presente de aniversário das minhas amigas da Lassemia. Elas fazem pra venda, tá, gente? Maravilhoso, né? Eu sempre usava só as quatro dessa, né? Ou essa. Aí hoje eu falei... Dá licença que hoje eu quero usar tudo. Dá licença que eu gosto. Porque eu sou dessas. Cadê a Maura? Falar que eu sou dessas. Porque eu sou dessas. Eu já queria todas elas. Hoje usei todas. E o brinco combinou, não. O brinco foi eu que fiz. E a Tiara Lassemia também. Vocês encontram, vocês olharem lá no Instagram. É arroba Lasselie. Já fiz meu pedido pro Pai Noel. Que vem um sapo cheio de fios e agulhas. Eu acho que não tem nada mais, mais sincero na vida. Mais maravilhoso. Eu acho que a gente realmente tem que avisar o pessoal. Porque eles pensam assim... Ai, queria mudar de presente. Por exemplo, a Mirko Secreto. Gente, vai... Entra lá. É, Lassemia. É isso mesmo, Sônia. Faz assim. Vai lá no site. Faz um print do site. E manda no grupo. Gente, se você tiver dúvida. E o que me dá de presente. Entra aqui, ó. Nesse site. Pode comprar todos os fios que vocês quiserem. E mandar entregar lá em casa. Vou ficar mega feliz. Pronto, acabou. Gente, é simples presentear a crocheteira. Não precisa sofrer. Entra no site da Casa das Linhas. Faz a compra de linha. E manda pra nós, né? É assim. Olha como é fácil. É muito fácil agradar a gente, né? Eu acho que crocheteira é o ser mais maravilhoso do mundo pra dar presente. É só dar linha, gente. Que ela vai ficar feliz. Pronto, acabou. A Irma, que tá aí na live. O filho dela já sabe. Eu lembro que um ano ele deu um estojo de agulhas pra ela. Por falar nisso. Na Casa das Linhas tem uns estojos lindos. Eu acho que eu vou fazer uns stories. Tá? Vou gravar um vídeo e mando pra vocês. Aí vocês, eu vou falar sobre isso. Aí vocês mandam o vídeo pra família. Entendeu? Pra usar ali. Põe no store. Né? Dá uma dica, né? Tipo assim. Hashtag. Presentei a artesã com material de artesanato. Só isso, gente. A gente ri, mas é verdade, né? Nossa. Eu sou chegada isso aqui? Um novelo de cada desse na minha casa? Ah, eu acho que eu caio dura. Ai, em dezembro, dia de sorteio em todas as lives? Podemos pensar, né? Na verdade, eu tô elaborando um sorteio no nosso Instagram. E talvez a possibilidade de a gente fazer no Facebook também. A gente fazer um sorteio no Facebook e um no Instagram de fios. Já tá no projeto, tá na agenda, tá pra sair, tá bom? Então, pra vocês em primeira mão. Sim, Sônia. É muito fácil presentear a gente. Eu acho um sucesso. A Sara colocou aí o link do nosso YouTube. Entra lá. Quem que grava os vídeos? Quem que aparece naquele YouTube? Essa pessoa, né? Sarinha grava a tia Linha aqui. E eu tô lá falando dos fios. Toda semana vai ter vídeos. Vai ser incrível. E outra coisa. As lives que eu faço aqui no Facebook estão no meu canal. E todas as lives da Casa das Linhas Londrina, a partir de dezembro, vão estar no YouTube da Casa das Linhas, tá bom? Então, se inscreve lá, porque vocês recebem, ativa o sininho pra vocês receberem as notificações. Porque daí se você perdeu a live aqui ao vivo, né? Você pode assistir depois, não perder as ideias, o conteúdo bate-papo. Beleza? Gente, muito obrigada. Vocês são foférrimas, tá bom? E lembre-se. Essa frase tá na minha mente desde cedo, então eu vou passar pra vocês. Brilhe aonde Deus te colocar, tá bom? Nunca se esqueça. Brilhe aonde Deus te colocar. Porque você nunca sabe qual é o propósito dele com você naquele lugar, ou o propósito dele com as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada, tá bom? Ai, eu amo também, gente. Sou apaixonada. Gente, eu fico doente quando começam a chegar os fios de inverno. Na verdade, aqui na casazinha, vocês já começaram a chegar do ano que vem. Vocês acreditam? Ai, eu quase caio das pernas. Eu fico maravilhada. Um beijo. Ainda não tem a venda os fios do ano que vem. Tá ali conferindo, né? Mas já vão chegando pra gente se organizar. Porque, na verdade, né? Chegando ali abril, a gente já tá querendo fazer um tricôzinho, né? Um beijo. Fiquem com Deus.